O Deuteronômio proibia determinadamente o intercâmbio com os que se houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão e de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerrado as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge um mestre muito amado, dilatando as esperanças de toda a vida eterna. Desde a hora inovidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catatumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessa Assembleia é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos tempos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só, a influência dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espíritas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, ou se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Convido a vocês a fechar os olhos, em se sentir à vontade. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Lembrando que hoje aqui estamos reunidos em nome dele, para aprendermos. Deus, rogamos a espiritualidade superior, que possa intuir o palestrante da noite, que possa nos ajudar nos nossos mais profundos problemas, nos intuir. E agradecer, sobretudo, pela oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação, com todas as nossas provas, com todas as nossas dificuldades, que possamos ter força. E agradecemos também essa doutrina maravilhosa, que nos ensina, que nos educa, e que, se nos sentimos privilegiados com ela, que possamos também entender que a mais será cobrada daqueles que mais sabem, e que isso não soe como uma ameaça, mas soe como uma mão que dá liberdade ao filho mais velho, e que possamos entender os nossos irmãos, de todas as outras nações, de todas as outras religiões. Somos todos uma família universal, e estamos aqui em uma única lei, a lei do amor, aquela que Jesus rege e que nos ensina. esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Hoje a palestra é o pensamento espírita, e o palestrante dessa noite, tenho um carinho, e por ele, que é um palestrante da nossa casa, o Amaury Fernandes. Seja bem-vindo, Amaury. Boa noite, queridos companheiros. É bom estarmos nessa expectativa de virmos a casa espírita, nesse encontro. Eu gosto muito de, quando estamos conversando já há algum tempo, com alguns companheiros, de falar dessa importância da casa espírita, sendo o nosso endereço espiritual. E todas as semanas, às vezes, vimos o estudo, mais de uma vez, no decorrer da semana, mas a palestra, os estudos, os trabalhos que são feitos, envolvendo a casa espírita, e em todo os trabalhadores, nos dá esse endereço para que fortaleçamos, para que traçamos conosco companheiros que a doutrina espírita muito bem nos esclarece, companheiros que estão nos acompanhando sempre, seja reencarnados, assim como os nossos irmãos desencarnados, que de acordo com a nossa sintonia, de acordo com os nossos envolvimentos diários, nós sabemos que temos conosco esses companheiros, então buscamos, dentro da doutrina espírita, essa orientação maravilhosa que a doutrina nos traz, procuramos envolvermos mais nesses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Então, bem lida e trazida aqui, através da voz do nosso companheiro, essa mensagem de João, falando da grandeza de Jesus, do amor de Jesus. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da doutrina espírita, aliás, e nós aprendendo sempre, cada dia mais, uns com os outros, é gostoso que nós estamos já num relacionamento, cada dia melhor, um com o outro, isso vai mostrando essa fraternidade que precisamos, estarmos buscando cada vez mais. E o pensamento espírita, que é uma sugestão para o nosso estudo da noite, poderíamos buscar várias maneiras para falar desse pensamento espírita, mas ele tem que estar pautado sempre nos ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita nos traz com tanta grandeza, poderíamos estar buscando aqui todos os princípios básicos da doutrina, que envolve os ensinamentos de Jesus, se engrandece cada vez mais os ensinamentos de Jesus, desse esclarecimento para todos, para toda a humanidade. Mas nós temos dois pontos que foram trazidos para nós podermos estudar, dois pontos ao qual nós gostamos muito e seguimos por eles, que acaba depois unindo os dois, acabam se juntando nas nossas metas. Que um está em Mateus, nós podemos ver no capítulo 9 de Mateus, São Mateus, falando que a seara é realmente grande, mas poucos os seifeiros, poucos os trabalhadores. E um outro que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 4, falando desta justiça de Deus, que a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre, como para o rico. Então, nós temos um hábito de estudarmos os livros de Emmanuel através de Chico Xavier, esses livros que trazem sempre este versículo bíblico, através dos Evangelhos, das Cartas de Paulo, através das... Mas o Evangelho, as Cartas de Paulo, tem também alguns outros pontos trazendo, e esclarecendo por Emmanuel. E quando nós lemos ali o versículo, nós gostamos de ir também no capítulo, e ler todo o capítulo. A Sóia, até quando eu procurei os livros, que eu não trouxe todos no Brasil, vai, estou precisando desses livros que eu estudo assim. Aí ela fala assim, não, mas já tem um trabalho todo feito, você não precisa nem estar fazendo isso. Mas nós temos um hábito, porque isso nos traz uma mais intimidade com o Evangelho. Então, nós trazemos, e a gente vem cá no Evangelho, nessa encadenação antiga, quem lembra dessa encadenação? É, eu gosto de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é uma das traduções que, uma vez em Patinga, a União Espírita Mineira foi levar para nós o estudo do Mildinho. Quem lembra do estudo do Mildinho? Que bom! É um estudo minucioso do Evangelho, dos Evangelhos. Então, trazendo ali, ponto a ponto, tecendo, para que a gente entenda melhor a grandeza de Jesus. Mas nessa expectativa do Mildinho, chegando em Patinga, e a União Espírita Mineira trazendo uma equipe, uma equipe grande, para todos os, para vários setores, as pessoas ficaram assim, numa expectativa, de algo diferente, algo grandioso, num sentido assim, até um pouco vaidoso, sabe? Como somos, né? Um pouco vaidoso. Mas, de repente, chegaram e fomos estudando, estudando. E o Evangelho de Jesus, ele é simples. ele é simplicidade, ele é humildade, que não desmerece, em momento algum, a grandeza de nosso Senhor. Porque, para ser grande, para ser nobre, para ser evoluído, não precisa ser vaidoso, prepotente. Pelo contrário, na sua humildade, no seu conhecimento, ele mostra a sua grandeza, sua capacidade moral e espiritual para toda a humanidade. Não é mesmo? Então, vejamos que, nesses dois pontos que vamos seguir, nós vamos mostrar Jesus trabalhando vários aspectos, principalmente, pegando agora o segundo tópico, dessa justiça divina, para com, para com todos nós, e sem extinção, sem distinção, de grandeza, de sexo, que Jesus está para todos trabalhando a grandeza do Pai, do Criador. Então, vejamos que, logo no capítulo, no versículo 1, do capítulo 9, já vamos encontrar aí, eu mesmo, já tinha passado várias vezes para o capítulo 9, e quando foi trazida essa opção deste estudo, falei, meu Deus, quanta coisa tem só no capítulo 9 de São Mateus, quanto trabalho Jesus ali envolvendo aqueles que o envolviam, vejam, que entrando no barco, passou para outra banda, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado na cama, nós vamos, nós não vamos fazer o meu dia aqui, isso é opção para outros estudos, nós não vamos tecer nada, nós vamos tecer pontos para ver o pensamento espírita, como ele precisa ser focado, como devemos focar, sempre, já que estamos buscando, assim, uma sintonia com o alto, com os grandes líderes espirituais, para nos instruírem, para nos animarem, nos fortalecerem no dia a dia. Então, só alguns pontos. E olha o que, maravilhoso, eis que trouxeram, trouxeram, então foram mais de uma pessoa, um paralítico. Então, alguns companheiros, de repente, trouxeram alguém que está precisando de ajuda. Eu vejo aqui, nas quartas-feiras, sempre o Marco, a Mereli, o Márcio, chamando a atenção, sempre para os nomes que são trazidos para as preces, para as vibrações. Vocês lembram que sempre chamam a atenção, coloque o nome com carinho, coloque o endereço, para que nós saibamos, melhor de quem se trata, apesar que a espiritualidade, na sua grandeza, ela distingue, mas precisamos ter este carinho, este respeito. E isso envolve, também, a confiança para aqueles que estamos trazendo o nome, para que seja atendido nas suas necessidades. E eis que, lhe trouxeram o paralítico. E olha o que Jesus fala. E Jesus, vendo a fé deles, quando eu estava fazendo o estudo, aí eu lembrei que eu sou o aliviano. Porque, às vezes, a pessoa chega para nós e fala assim, ah, eu estou passando por uma dificuldade, você pode levar o meu nome lá para fazer oração? Ah, eu já estou indo para lá mesmo, então eu vou levar. E, de repente, colocamos assim. Mas não até num ato que, de repente, seria tão simples, nós precisamos fazer com esta fé que Jesus viu. A fé deles trazendo aquele companheiro necessitado. E disse o paralítico, então, filho, tem o ânimo, perdoados, que são os teus pecados. lógico, né, gente? Nós estamos tratando assim, da grandeza de Jesus percebendo a necessidade, o merecimento. Aí sim, a vontade de Jesus agindo para com aquele irmão. Certo? Nós vamos ver outro caso totalmente diferente. Vamos encontrar outro caso no versículo 18 e 19. Eis que chegou o chefe. quando fala desse chefe, os companheiros aí também podem lembrar, vocês lembram daquele centurião? Lembram dessa passagem que o centurião foi pedir pelo servo que se encontrava enfermo? Eu, fazendo, lembrei já desse centurião. Por quê? Porque, sendo um chefe e poderia usar de seus domínios sobre os seus empregados, vamos dizer assim, eles falassem, vai lá e encontra com esse tal Jesus, esse poderoso que todos falam, para ver se ele pode me ajudar. Eu poderia trazer esta questão mais ou menos assim, ah, vai lá um parente, vou pedir a minha esposa, vou pedir o filho, vou pedir um tio, que vai até Jesus para que ele envolva o que está acontecendo. Mas não, ele mesmo vai, eis que o chefe o adorou dizendo, agora olha outra questão, minha filha acabou, faleceu agora mesmo, minha filha faleceu agora mesmo, e o que que ele faz? Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Eu gosto também de sempre nós nos colocarmos na situação, não é bom, seja é uma situação negativa, de fraqueza, de dores, porque nós podemos estar passando por essas variadas situações. Então, nesse momento, será que nós também faríamos ou falaríamos a mesma coisa com essa confiança? Ou falaríamos assim, será que o senhor pode? Minha filha faleceu, será que o senhor pode? Ou será que nós nem iríamos buscar os recursos? Ela já faleceu, meu Deus, agora eu vou chorar, vou estar pela falta, vou sentir muita tristeza, mas agora é concordar e consolar? Mas não, ele vai e pede Jesus. E o que Jesus na sua grandeza faz? Jesus levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. Jesus percebendo já o que que se envolva, o que que se encontrava, qual envolvimento que estava por detrás dessa situação, vai, confiante, tranquilo, sereno, como nós vemos em todas as passagens. E vejamos que chegando à sua casa, à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo horroroso, nós vamos ver que está no versículo 23, 24 e 25, disse-lhes a esses irmãos, a esse pessoal que já envolvia ali naquele tumulto do falecimento, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E aí, nós nos colocamos, então, no lugar desse povo. Ríamos também? Queríamos? Ou, de repente, falaríamos assim, ah, isso eu quero ver, o que que vai fazer? Quero ver, se realmente ela está morta. Então, esse momento de dúvida, esse momento de fraqueza, esse momento também de, de repente, ah, todos estão pensando assim, eu também vou com todos? Às vezes, é uma coisa tão negativa, mas, um modismo, né? Então, vamos, todos estão indo? Não. Nós temos que pensar que Jesus, ele se posiciona e logo que foi posto para fora aquele povo, entrou Jesus, pegou-lhe na mão da menina e ela levantou-se. Então, nós vamos levantando vários pontos em que Jesus vai trabalhando. É Jesus trabalhando e vários, a justiça de Deus agindo para várias pessoas diferentes. Mas, lembram que nós, no anterior, nós paramos no, começamos no 18 e 19? 18 e 19 é quando o chefe chegou e fomos lá para o 23, e isso, olha, 23, 24, 25. Sabe por quê? Porque, quando Jesus estava a caminho, olha, eis que a mulher que havia há 12 anos padecer de um fluxo de sangue chegando por trás dele, tocou a hora do seu vestido, do seu manto, né? Outra situação, como agiríamos? Como agimos hoje quando estamos doentes? reclamamos? Ai, meu Deus, Deus não é justo comigo. Encontramos muitas pessoas assim, eu tenho um companheiro de trabalho que eu creio que ele fala brincando, sabe? Ele fala assim, num sotaque meio diferente, ai, meu Jesus, eu estou sofrendo tanto, o senhor não está sendo justo comigo? Diga assim, mas a gente leva aqui na brincadeira, mas muitos falam realmente se achando vítima, coitadinho de mim, querendo que as pessoas tenham tolho, querendo que, e quando a situação é mais grave, é mais difícil, aí as pessoas às vezes ficam mais cabisbaixas, mais, e a situação doentia agrava ainda mais. Lógico que dentro do modernismo que nos encontramos, nós temos que procurar o médico, os medicamentos, não é assim que nós fazemos? e fazer a nossa parte diante da confiança, da fé, é um conjunto, não é uma situação isolada, mas, esta mulher, havia 12 anos, que grandeza de fé naquele momento, de pensar assim, se eu tocar, que seja na ponta do seu vestido sericulado, não é chique? É chique, é gostoso ver, meu Deus, que maravilha, porque dizia consigo, tão somente tocando o seu vestido ficarei sã. E Jesus, voltando, nós pegamos aqui só um evangelho, porque tem outros evangelhos que tem uma narração diferente, tá gente? Até mais ampliada, porque Jesus volta e pergunta, acho que, se não me engano, para Pedro, quem me tocou? E tem uma lição de um dos trabalhadores da doutrina espírita que fala, como o Senhor saber quem te tocou uma vez que o povo está todo assim tumultuado querendo estar próximo do Senhor? Como saber quem te tocou? Mas, Jesus, voltando-se, porque ele sentiu que uma energia dele saiu em favor de alguém. E ele então parou para dar atenção devida àquele caso, àquela pessoa. E vendo, disse, tenho ânimo, filha, a tua fé te salvou, imediatamente, a mulher sentiu o curado. Então, nós temos estudos isolados sobre este, a doutrina espírita traz algumas explicações muito bem pautadas sobre esses casos. Então, mais um caso, vendo a justiça de Deus, como sol brilhando a todas as pessoas. e continua ainda mais o caso, no versículo 27, olha só no capítulo 9, gente, no versículo 27, 28, 29 e 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe, crentes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes, sim, Senhor. Então, mais uma situação dessa confiança e Jesus chegar e fazer uma pergunta, mas você acredita mesmo que eu posso curar? Você acredita mesmo que nós podemos reverter esse quadro que se encontra assim tão difícil e uma vez que vocês já estão cegos? E também nos colocarmos no lugar desses dois cegos de vê-los indo em direção a Jesus, caminhando para que Jesus dê essa oportunidade para ele? Nós teríamos essa perseverança ou já estaríamos desanimados, se achando um coitado, buscando só a ajuda do próximo para sobreviver? Então, são várias situações que a gente pode imaginar. Mas eles tiveram esta confiança confiança e quando Jesus perguntou, eles responderam, sim, Senhor, sim, nós acreditamos. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, como a fé deles, de repente a fé era pequena, como é que se diz lá? A fé pode ser pequena como o grão? O sábio. Porém, ela tem que ser verdadeira. então, de repente, nós queremos, ah, eu quero ter a fé de, né, eu amo quando eles cantam a música de São Francisco de Assis, como a grandeza de São Francisco de Assis, como o Fabiano de Cristo, como o Chico Xavier, falando assim desses companheiros que nos, tão próximo assim, através dos ensinos para nós, Chico Xavier estava tão próximo de nós, é uma grandeza de perseverança, de trabalho, de caridade, né, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o escolhido pelo Pai, ah, os discípulos também, eles são espíritos já de grandeza, sim, mas nós temos trabalhadores próximos de nós, até mesmo nos nossos estados, até mesmo nas nossas cidades fazendo trabalhos maravilhosos, e muitos outros trabalhadores, gente, de outras religiões, porque nós estudamos a doutrina espírita, trazemos aqui esses companheiros, mas nós sempre falamos da irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nós sempre trazemos, a doutrina espírita sempre fala desses irmãos que se encontram, e muitos estão no anonimato, não aparecem, mas fazem trabalhos maravilhosos em prol do próximo, que é o amor, o amor, que Jesus tanto vem nos falar do amor, e os olhos se lhes abriam, vendo quantos relatos diferentes, nós temos outro caso, no 32 e 33 de São Mateus, no capítulo 9, que havendo-se eles retirados, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, esse sentido endemoniado, nos estudos da doutrina, a gente já sabe, estava envolvido com espíritos inferiores, que ele permitindo através do seu pensamento negativo, da sua fraqueza espiritual, ou até mesmo de um erro que, devido a uma, um desconhecimento, um vacilo, deixou-se envolver e caiu e deixou cada vez mais crescente esse envolvimento, então os espíritos aproveitando dessa situação, envolvendo, mas, eles agora confiando, eles se envolviam mudo e endemoniado, mudo e envolvido por essas entidades, e Jesus na sua grandeza, expulso o demônio, na doutrina espírita, nós explicamos também que é doutrinar, envolver, né, falou o mudo, e a multidão se maravilhou dizendo, nunca tal se viu em Israel, essa multidão, de repente, nós também temos que nos colocar no lugar deles, porque vemos algo maravilhoso acontecendo assim, de grande, de um morador trazendo uma palestra maravilhosa, de um trabalhador fazendo feitos maravilhosos para o próximo, é, a gente maravilha como essa multidão, mas, o que que estamos fazendo? Só nos maravilhando? Ou também já estamos na hora de acordar e começar a fazer algo também, além de estudar, agora colocar em prática? Ou vamos continuar também só nos sentindo assim, maravilhados com a grandeza de Jesus, dos evangelistas, dos apóstolos, dos trabalhadores agora mais modernos, só maravilhando com as grandes oratórias dos nossos irmãos, que é bom ouvir, mas agora também é bom transmitir. E pensando nessa maneira, Emmanuel, através de Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, item 51, nesse caso, ele começa a chamar, nos chamar a atenção para com essas questões, esse comodismo, de repente, nos deixamos, nos envolver, e essa mudança também de atitudes, que de repente, esperamos o fato acontecer, e falamos assim, ah, tininha, tem muita fé, mas de repente, agora, o esclarecimento já está um pouco maior, falamos assim, além da fé, precisamos também de obras, precisamos de mudança, mudanças, não é? Então, às vezes, precisamos de mudança agora, já não passa só ter aquela fé, aquela fé que de repente, fica só esperando acontecer, mudanças, então, já tem conhecimento? Emmanuel, grandiosamente, traz que, devemos sim, consagra-te a própria cura, mas, não esqueças, a pregação do reino divino aos teus órgãos, olha bem, gente, aos teus órgãos, eles são vivos e educáveis, então, nós queremos a cura dos olhos, um problema sanguíneo, um problema da surdez, um problema, quais o problema, tantos problemas, nós vamos trazer alguns, mas, eles começam agora a nos chamar a atenção para as mudanças, junto à educação, para conosco, fisicamente, mas, principalmente, a espiritual, não é mesmo? e aí, começa aqui, olha, de repente, as pessoas falam assim, ah, por que que hoje em dia, já não se envolve, tantas curas, não acontecem como antigamente, tinha tantas curas, vocês já ouviram isso? É, e a gente já vai ouvindo, e a gente vai explicando para as pessoas, porque a doutrina espírita vem explicar, e assim, nós não podemos falar assim, aí eu acho, que é por isso, aí eu acho, que é por aquilo, não, a doutrina espírita, nos esclarece, no livro dos espíritos, no evangelho segundo o espiritismo, ah, no livro dos médiuns, no livro do São Inferno, ah, no evangelho de São Mateus, quer dizer, nós temos que citar as fontes, porque nós, ainda, na nossa pequenice, ainda, como estudantes, nós estamos transmitindo o que os irmãos maiores estão trazendo para nós, através da doutrina, através da grandeza de Jesus, então, esse achismo, na doutrina espírita, nós temos que, olha, está no evangelho, o evangelho diz assim, não que nós, já somos assim, já estamos totalmente assim, mas estamos aprendendo, estamos melhorando, a cada dia, nesse esforço, como é que se conhece o verdadeiro espírita? É, o verdadeiro espírita, e o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, é assim que eles nos ensinam? Então, o esforço, agora, eu sei qual é o esforço, do Março, eu sei qual é o esforço do Marcos, eu sei qual é o esforço, do meu vizinho, eu sei qual é o esforço, de repente, daquele companheiro, em um trabalho, traz várias situações, às vezes, de baixa condição, de falar, de se pronunciar, mas também de agir, não, o esforço de cada um, nós temos que cuidar do nosso, cada um tem que cuidar do seu esforço, como é, não é? Uma vez, em Manhoaçu, nosso estudo sistematizado, tinha um início, assim, com 60, 50, 60 pessoas, então, quando começava, aquela festa, sabe? Naquela época, eu me li de, três anos, de estudo sistematizado, não é só isso, lembra? Liane? Então, começava aqui a festa, e depois ia, mas eu não estudo, era um dos pontos, tops, assim, da casa espírita, uma casa bem antiga, e uma vez, a turma foi ficando, assim, muito íntima, sabe? Aí, Beata, quando está mais íntima, a gente começa a se questionar, fica um pouco mais, assim, liberal, para falar um com o outro, né? e um dia questionaram, assim, qual aqui na casa espírita, que é o mais elevado, já assim, espiritualmente? Olha bem. Aí, algumas pessoas, tinha um senhor, já bem idoso, e ele tinha um magnetismo, que na hora de aplicar o passe, todo mundo queria aquela pessoa, sabe? Mas, tinha um, um rapaz, e quando questionaram, a pessoa falou assim, eu acho que é o fulano de tal. Ah, mas, por quê? Vejam bem, ele chegou aqui, há tão pouco tempo, era alcoólatra, ele fumava, igual um dragão, que é coisa assim, o seu linguajar baixo, a sua, a sua paciência, no limite, olha a mudança, como já está. Há tão pouco tempo. Então, gente, nós não temos, primeiro, nós temos que ter o carinho de não pensar dessa maneira, mas, e o respeito também, mas, para mim, foi maravilhoso ver, porque foi assim, é, às vezes, a gente só quer achar, ai, aquele que aplica o passe maravilhoso, aquele que faz uma palestra maravilhosa, aquele que é o psicógrafo da casa, o outro é vidente, não, é aquele que às vezes, é mais simples e está no esforço, e o esforço dele é dele, é pessoal, é individual, e coletivo, quando nós nos ajudamos uns aos outros, não é mesmo? então, olha como nos chama a atenção, Emmanuel, cura a catarata e a conjuntivite, mas, corrija a visão espiritual dos teus olhos, por quê? Do contrário, né? Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes, solicitações, variadas que te procuram, nós vamos conseguir fugir do que, o mundo estamos oferecendo? Não. Então, o que nós precisamos? Aprender a viver e melhorar, e nesse melhorar, nós vamos levar também isso para outros, já que estamos melhorando, opa, nossa Ana, você está sentindo, você está tão diferente, o que está acontecendo? As pessoas veem quando a gente está melhorando, as pessoas nos procuram, não é mesmo? E o contrário, eles evitam quando também não se sentem bem conosco, quando a gente está muito chato, mas, medica a artimia, a dispineia, contudo, não entregues o coração à impossibilidade, à impossibilidade arrasadora, combate a neurostemia, o esgotamento, no entanto, meus queridos irmãos, cuida de reajustar as emoções, tendências, persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa, os órgãos educáveis, não é que Emmanuel está falando, então gostoso, que a gente traz aqui, na nossa simplicidade de falar, no nosso carinho, no nosso respeito, mas o trabalho, são desses trabalhadores, graças a Deus, como Jesus falou, são poucos trabalhadores, mas, quão grandes são, esses trabalhadores, que já estão aí, na sua seara, graças a Deus, persegue a gastralgia, mas educa, os teus apetites à mesa, melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos, de prazeres inferiores, então, Covid está demais, não tem? Nós devemos, estarmos trabalhando isso, com mais atenção, ah, hoje eu melhorei isso, amanhã aquilo, e pouco a pouco, nós não vamos fazer assim, olha, não é um truque, não é uma mágica, Jesus não é um truque, Jesus não é mágica, Jesus é o nosso Senhor, que, nos ensina que, nós temos que conquistar valores, nós temos que trabalhar, Jesus trabalha hoje, a doutrina espírita, mostra tudo dentro da, das leis, da vida, não é truque, não é nada assim, como que, de repente, ele, é um privilegiado de Deus, e para ele, pode fazer, e nós, não, não todos nós podemos, e devemos, melhorarmos, crescermos espiritualmente, conquistarmos os valores, morais e espirituais, guerreia e hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos, em que te comprazes, como estamos cuidando deste fígado, o que que estamos trazendo, para, ingerindo, o que, nós temos que sempre, pensar, são os desacertos cerebrais, que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente, no idealismo superior, e nos atos nobres, algumas pessoas, já perguntaram para vocês, ou vocês mesmos, já se interrogaram, por que, que nós temos, tantas obras, na literatura espírita, meu Deus, só o de Chico Xavier, nós não vamos conseguir ler todos, não é verdade? e aqui, eu estou gostando, que aqui, a pessoa, que tem uns aí, que estão puxando a gente, para ler, que maravilha, que eu sempre gostei de ler, mas aí, eu me perguntei, por que, quando estamos com um livro, a gente, a gente não viaja com um livro, a gente não vai fundo, então, se todo mês, olha que maravilha, todo mês, lemos um livro, ah, hoje eu estou mais preguiçoso, esse mês, eu vou ler só um, um mais feninho, vou ler um de, 100 páginas, nós estamos com um aí, que são, 700 páginas, mais ou menos, maravilha, mas, por que, gente, quando estamos com esses, hábitos bons, irmãos, olha, são, nós estamos lendo, envolvendo, com atos nobres de irmãos, ou atos que, vão ser narrados ali no livro, de pessoas que passaram, por situações, meu Deus, a minha situação está parecida com a dele, eu devo corrigir, nós vamos nos corrigir, não é assim? Então, isso vai nos ajudando a melhorar, isso é maravilhoso, essas obras que nós temos, é, 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 é de uma grandeza, esses livros que temos, lógico que, cada um, pode procurar um livro, dentro do seu conhecimento, da sua capacidade, da sua, é, às vezes, né, mais dificuldade de ler, outros, um pouquinho mais preguiçoso, mas temos todos os tipos, para a gente estar lendo, e começando pelas obras básicas, lógico, né, nós precisamos estudar, não só ler, as obras básicas, a gente tem que estudar, é, precisamos, e, uma vez, duas vezes, uma vez, em Manhoaçu, um rapaz, um dos coordenadores, perguntaram, perguntou, assim, conosco, quem já tinha lido, o livro, Paulo e Estevam, uma vez, quando falou assim, uma vez, todo mundo, levantou a mão, só que ele perguntou assim, quem leu duas vezes, aí, um pouco menos, né, quem leu três, porque tem livros, gente, que ele, nós vamos lê-lo, depois estudá-lo, porque ele, ele nos ajuda, nos fortalece, nos inspira, então, Paulo Estevam, um livro tão bom, trazido, né, por Emmanuel e Chico, que vale a pena, as obras de André Luiz, e Chico Xavier, são livros que, dentro dos estudos, que fazemos, estão sempre nos apoiando, no esclarecimento, de fatos, de uma, não sei falar precisamente, mas de uma, quase um século aí, de diferença das obras básicas, onde já tem algumas coisas, não que vai mudar, mas que vai esclarecer, alguns pontos, que a modernidade, vai trazer, que não fogem, aos princípios, da doutrina espírita, você lembra do princípio, que um dos princípios, é a evolução, não desmerece, em nada, dizer que as obras, de Allan Kardec, estão ultrapassadas, não, alguns fatos, ah, por que que está trazendo isso? É a evolução, alguns fatos, não é que, as obras de, as obras básicas, gente, elas estão ainda, para nós, atualíssimas, mas nós temos, obras complementares, que vão esclarecer, alguns pontos, que ficam melhor, e Chico Xavier, através de André Luiz, traz, muita ajuda, para nós, nos estudos, do livro dos espíritos, nós encontramos direto, do livro dos médiuns, nós vamos encontrar, então tem a área, científica, né, do evangelho, lógico, então, gente, agora vem aqui um chamamento, olha, sem que teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande, o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos, não passará de medida em trânsito, para a inutilidade, então, nós mostrando assim, a maravilha de Jesus, e hoje, Jesus ainda, atuando, e nós sabemos que Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o nosso Senhor, agora, Emmanuel, que é um trabalhador, já diz Jesus, já nos esclarecendo, que precisamos mudar, precisamos fazer mudanças, então, sem que o nosso pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande, o barco do organismo, o que é que é? Eu preciso me educar nisso, naquilo, porque senão, não basta eu ficar me, intoxicando com medicamentos, medicamentos, preciso me sintonizar, com as mudanças, e também, com as atitudes mesmo, superiores, aí, nós vamos voltar lá, de novo, em São Mateus, capítulo 9, porque agora, nós vamos entrar, naquela primeira versão, onde Jesus, fala da, da Seara, é grande, né? Por quê? E percorria, todas as cidades, e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, e moléstias, entre o povo, gente, olha Jesus trabalhando, e percorria, todas as cidades, e aldeias, e Jesus trabalhando, qual que é o maior exemplo da humanidade? Jesus. É, Jesus, e aí, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando, as necessidades do povo, as enfermidades, e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão, compaixão deles, porque andavam desgarrados, e errantes, como ovelhas, que não tem pastor. Então, disse aos seus discípulos, a cear é realmente grande, mas poucos os sefeles. Então, nós estamos aqui, nós somos, desgarrados, hoje, olhando assim, a humanidade, todo o planeta, quantas coisas negativas estão acontecendo, não é verdade? Quantas guerras, quantas enfermidades, quantas despontas, quanto orgulho, quanto egoísmo, ainda paira sobre o óbvio, não é verdade? Então, Jesus está ainda fazendo esse apelo, e convidando-nos, para sermos, ceifeiros, chega de darmos trabalho, está na hora, de sermos ceifeiros, pequenininho hoje, de repente, como aquele grão, que caiu, e ainda está produzindo, 30, 60, 100, se estivermos produzindo um, já é produção, olha que maravilha, 1%, 2, 5, 10, não precisamos achar que, temos que produzir 60, nem 100 ainda, mas se já tivermos produzindo, quão bom, não é, Marilene, quão bom, já é produção, concordam? Já estamos caminhando, e hoje um, amanhã dois, e vamos crescendo, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mante mais, sem filhos, para a sua Seara, aí nós temos um trabalhador, esse está no livro, Pão Nosso, a primeira versão, está no item 51, esse no 87, que é Paulo, quando ele escreveu, aí na segunda carta, o Timóteo, ele entendeu, que Jesus é, trabalhador, ele entendeu, que Jesus, continuou ensinando, ele entendeu, que Jesus estava divulgando o Evangelho, e ele se tornou, um dos maiores trabalhadores, da divulgação do Evangelho, né, e saiu da situação oposta, porque não entendia, de repente, entendeu, meu Deus, o que eu estava fazendo, que desespero, mas se tornou, reverteu, toda uma situação, se tornou um grande trabalhador, e ele então falando, e o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também, ensinarem a outros, nós, que estamos aqui, na doutrina espírita, quem de, quem de nós, já não foi questionado, lá nos nossas, nas nossas situações, é, família, de, na situação pública, né, no trabalho, sobre um ponto ou outro, da doutrina, e, não deixou, não levou a sua explicação, não somos questionados, não é? Eu lembro muito, quando começou aquelas, as novelas, né, da Globo, que fazia, sempre um, um ponto, assim, de, sobre as questões, da, da vida, né, a vida após a morte, e aí, as pessoas vinham questionar, a gente achava gostoso, opa, vai ter uma novela aí, vai ter muitas pessoas, é, porque de uma maneira, gente, está chamando a atenção das pessoas, não, que seja da maneira certa, como se traz, porque eles têm que vender, é um produto que eles vão vender, mas, aí, cabe a quem, ensinar da maneira correta, quem está estudando a doutrina espírita, falar de reencarnação, em muitos lugares, ainda não é fácil, mas, as pessoas viram perguntar, aí, nós temos que falar, e como é que fala? Ah, eu vou, eu vou te levar lá na, na minha casa espírita, e você, pergunta para a pessoa, quer que explica, a pessoa virá? Não, se eu estou aprendendo, eu já, estou recebendo um chamado, para ensinar, não é verdade? Aprendemos, nós podemos já passar, por lá, a doutrina espírita, trabalha, estuda, esses pontos, então, falar com segurança, confiança, de que, é o correto, porque estamos aprendendo, não é de mim, é a doutrina espírita, é Jesus ensinando, e a doutrina espírita, esclarecendo esse ponto, assim, de repente, tão difícil, de entender, pela, ainda a maioria, mas, quando a gente, vai esclarecendo, fica mais, a pessoa começa, faz sentido mesmo, começa a falar assim, olha o que que Emmanuel, olha como Emmanuel, agora chama a atenção, para um ponto, porque de repente, vem para a doutrina espírita, viu coisas maravilhosas, acontecendo, vocês lembram de André Luiz, quando ele estava, todo empolgado, que ele, entendeu, as questões, que eram trazidas para ele, e ele encontrando, uma pessoa, que se encontrava assim, bem difícil a situação, eu não vou citar o nome do livro, que eu não lembro assim, e André Luiz, chamando para o seu, o seu coordenador, que estava ali, o ajudando, fala para ele, fala, quer dizer, fala o que? Fala da lei de causa efeito, fala do livre-arbítrio, fala da reencarnação, né? Mas, o companheiro, falava assim, não André, nós ainda, nós ainda não podemos falar para ele, ele não vai entender, não André, isso não é mais ou menos, o momento ainda dele, quer dizer, eu estou usando minhas palavras, tá gente? Só para vocês entenderem, mas de repente, abriu assim, no salão, usa esse termo, no local onde eles se encontravam, uma porta, e uma senhora, entrou, uma senhora já, no aspecto assim, de maturidade, de serenidade, e veio até eles, e o que que o rapaz falou para André Luiz, o instrutor? Agora chegou o que ele estava precisando, naquele momento, ele não estava precisando de instrução, ele não tinha condição de entender, ele estava precisando de, amor, e aquela pessoa que chegou, tinha o amor, para acolhê-lo, para aconchegá-lo, ali no colo, como uma mãe, que o filho pode estar todo ali, moribundo, todo sujo, e ela vai chamar, meu filho querido, e vai dar o carinho, e esse momento era esse que precisava, e André Luiz não estava entendendo ainda, e nós, de repente, vamos nos achar assim, e já podemos fazer, aqui, ou onde for, Emmanuel chama atenção, para termos prudência, é, temos que trabalhar? Sim, mas temos que ter prudência, é, temos que ter prudência, o discípulo do evangelho, e o espiritismo cristão, muitas vezes, evidenciam o insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente, no entanto, semelhante movimentação mental, exige, grande cuidado, não só porque, a sombra e a admiração, não significam elevação interior, como também porque, é indispensável conhecer, a qualidade do terreno espiritual, a que se vai transmitir, o poder do conhecimento, nós que estamos estudando, os livros dos espíritos, passamos recentemente, pela escala espírita, lembra? Aí, nós temos que saber, porque, todo mundo está pronto, para receber as lições, em igualdade? Não, nós temos que entender isso, é necessário, atentarmos, para as atitudes do Cristo, compreendendo que, nem tudo, está destinado a tudo, Jesus, na sua grandeza, tinha essa condição, de saber, quem estava pronto, e ali, fazia, convidava, chamava, curava, porém, se os espíritos esclarecidos, que já podem identificar, os problemas com a visão iluminada, agem com prudência, nesse sentido, como não deverá vigiar, o discípulo, que apenas dispõe, dos olhos corporais, nós, que às vezes, estamos cheios de boa vontade, é, nós, às vezes, estamos sim, com muita boa vontade, eu mesmo, queridos, eu já passei, por situações, que eu ficava, com aquela vontade, de ajudar, porque já conhecia, a doutrina, meu Deus, o que eu vou fazer, uma situação tão difícil, e aquilo me, fazer mal, porque eu queria, ajudar aquela pessoa, mas, aí, eu ia para casa, numa situação, que me ocorreu, em Ipatinga, ia para casa, e, me sentindo muito pequeno, eu e minha equipe, que trabalhávamos, trabalhávamos, no trabalho de passe, era um trabalho individual, tipo assim, de tratamento, e, aqui, a pessoa que chegou, tão perturbada, e, tão difícil, no seu psiquismo, ia pedir ajuda, ia para casa, pedindo, meu Deus, o que eu vou fazer, seu Jesus, e, aí, veio, assim, ajuda, eu que ajudei? Não, era encaminhar aquela pessoa, para um outro setor, uma outra casa espírita, que tinha condição de ajudar, vejam, é, porque, numa outra casa espírita, de repente, veio, aquela ajuda, me falando, ô, deixa de ser orgulhoso, é, deixa de ser orgulhoso, ali, no bairro, no bairro, tem um trabalhador, que ele faz, além do trabalho que faz, nessa casa espírita, tem um outro trabalho, psicológico, com uma profissional, competente, para fazer o que ele, está precisando, gente, que maravilha, fui até o rapaz, procurei, hoje, um grande trabalhador, no movimento do Vale do Aço, e, aí, conversamos com ele, ficou maravilhoso, né, da situação, de, de, poder levar, e poder ajudar, gente, por poucos meses, o rapaz se tornou um outro, mais equilibrado, mais sóbrio, podendo trabalhar, que nem condição de trabalhar, e não estava tendo, por causa do desequilíbrio, que o envolvia, então, nós temos que ter, graças a Deus, eu fui, eu deixei um pouco, o orgulho, e consegui perceber, mas, às vezes, a gente acha que nós, que temos que fazer, nós podemos fazer, encaminhando, orientando, chamando alguém, venha, ali tem alguém, que possa te ajudar, né, como esse rapaz, falou com o André Luiz, calma, aí, quando chegou a ajuda, ele teve a humildade, de falar, né, então, nós ainda temos, que ter escutado, mais ainda do que, se os grandes trabalhadores, tem prudência, nós muito mais, precisamos ter, né, trabalhemos em benefício, de todos, estendamos, laços fraternos, os laços fraternos, fraternais, compreendendo, que, porém, que cada criatura, tem o seu degrau, na infinita escala da vida, então, nós que estamos aí, dentro da casa espírita, esse pensamento espírita, tem que estar sempre pautado, como a lição começou, foi uma lição, eu não sei, foi você que escolheu? Ah, Flávia, né, é, uma lição muito bonita, que traduziu Jesus Cristo, no amor, então, esse amor, ele precisa ser, trabalhado, em nós, em toda a humanidade, está precisando de muito amor, ainda, não é verdade? E o pensamento espírita, precisa estar sempre pautado, nessa, oportunidade, maravilhosa, que a reencarnação, nos oferece, e nós, como espíritas, aprendendo, sobre a reencarnação, essa grandeza, que traz a doutrina espírita, de repente, nos encontramos, carrancudos, né, com o semblante, sempre, baixo, é, vibração baixa, ai, meu Deus, o que a doutrina espírita, tem nos ensinado? Confiança, nessa, começa um trabalho, e pode continuar, já nessa, se tornando melhor, mais leve, e nas futuras, melhores, melhores, melhores sempre. Obrigada.